No município, por falta de esporte, lazeres para os jovens, os jovens tendem a procurar esse tipo de uso de entorpecente. No caso do uso da bebida alcoólica também, que em demasia a população, os jovens hoje procuram esse tipo de diversão, não procuram esporte, não procuram um lazer melhor. Essas situações nos colégios, a Polícia Militar vem desenvolvendo o programa ProERD, em todos os municípios do estado de Mato Grosso. Esse programa é sobre o combate sobre as drogas. Eles trabalham com crianças, da primeira série à quinta série, e eles vêm se desenvolvendo e vêm surtindo efeito na conscientização dos pais e dos jovens hoje. Infelizmente, muitos desses jovens acabam criando dependências dessas substâncias. É aquela situação, né? Começa a fazer o uso do entorpecente por causa da amizade. Meu amigo, tal, sem maldade nenhuma, usa uma vez, usa a segunda vez e já se torna dependente. Porque hoje, tem muitas drogas hoje que o potencial dela no vício, na dependência do organismo, é muito grande. Às vezes, uma vez que usa, já fica totalmente dependente daquele entorpecente. Trazer esses projetos para as escolas acabam também trazendo a conscientização. Sim, com certeza. Hoje, a determinação do comandante e do capitão Tavares é fazer o patrulhamento escolar nos colégios municipais e estaduais, fazer o policiamento nos entornos, no interior do colégio, fazendo as visitas, intensificando esse policiamento para o combate contra as drogas. Ou seja, nosso município está preparado para combater esse tipo de situação. Com certeza. A polícia militar vem intensificando, incansavelmente, esses tipos de policiamento. Tentando instruir as crianças, já desde pequenas, né? Ter uma proximidade maior com a polícia militar. Informando para os pais, quando vê uma viatura passando, a criança estiver teimosa, sendo peralta. Não, não, não incentive, não provoque medo na criança, porque a polícia militar, no dia que ela precisar, ela vai procurar a gente para prestar um socorro para ela. Então, incentive ela a ter contato com os policiais militares aqui da região, conhecer os policiais. Nós estamos à disposição, vir no pelotão aqui, fazer visita com as crianças, acabar com esse medo que as crianças têm contra os policiais. E a gente está fazendo essas visitas no colégio mesmo também para intensificar, ter uma proximidade maior com as crianças.